Vamos cantar o tempo todo! Vamos cantar o tempo todo, Mesquita! Amor! Um parabéns, Mesquita! O escravo no coração de vocês também! Segura-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me! Agora! Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Sabe o palão de vestida? O meu lugar é aqui! Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Sabe o palão de vestida? O meu lugar é aqui! Ojeio, os pautes vestida? As pedras se tomam no fundo! A água que move essa vida! A vida que move esse mundo! Desde a boca que batiza, Até a lágrima do fim! A gente se realiza, é que o tempo é ruim Chorou de quem é pirraça, que é na jovem da chaveira Água de quem é cachaça, chuva que tá vendo o céu Comor, essa, que jogando a pica Tá jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita É nosso bem, nós somos um, pensam que jogando a pica Tá jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita É nosso bem, nós somos um, pensam que jogando a pica Tá jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita Tá jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita E puxa corrente de um rio maior Se a memória não escapa As voadas que vão e que vem Até os atos calada O ar é o ar também Louco é tudo inteira Agora eu creio que eu sou O maior desafio O maior desafio A jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita A jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita A jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita O que é melhor para si Sabe a quem acredita O que é melhor para si A jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita A jovem de ala do chumô, milho, xalá, pura e frita As mãos de ar, a goxu, ôxu E o xalá glorifica É nosso bem mais comum Essa que joga na pica As mãos de ar, a goxu, ôxu E o xalá glorifica É nosso bem mais comum As mãos de ar, a goxu, ôxu, ôxu Gostor, o xalá glorifica Noshu e-lou-san de brinaca E puxa corrente de um rio maior Se a memória não estraga Mas não basta este vale que vem Até os aqueus da larpa Rolara o água também E o ar porquê que era do ar Até o que eu sou o maior desafio A Agenía L000C E depois construiu o sonhado divino E a cada novo poder Foi salvagando o favor Que fez o fogo Agora Mas se for de calor Sabe a quem acredita O que é melhor para si Janto o barão de vestida O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita O que é melhor para si Janto o barão de vestida O meu lugar é aqui Hoje eu vou de vestida Os cidadãos que voam de todo A água que move essa vida A vida que move esse mundo Desde a luta que batiza Aquela lágrima do fim A gente se realiza E o meu lugar é ruim Chuna de penha de raça Que é a grande ovelha É água Água de penha de açar Chuva Chuva de penha de Foi Peça Que joga uma dica Das nós de aras A CIDADE NO BRASIL 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 E agora não estava, as rodas de novo que vieram, até os sacos da lata, rolaram água ceder, e o tempo do imperador, que a gente lançou o maior desafio, agiraria depois, e depois construiu o sonhado desvio, e a cada novo poder, E se alarguaram, o favor, defende o povo! Agora! 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 E sabe quem acreditar? O que é melhor para si? Sou oышal de gelezinho vestido, 최근 do rarequi ottr. Aquele atendida, o que é melhor para si, o seu varão de vestida, o meu, os meus, os meus vão de vestida, as quedas que mudam o fundo, a água que moga essa vida, a vida que moga esse mundo, desde o Bocas de Partida, aquele atingir, o seu varão de vestida, o seu varão de vestida, a vida que moga essa vida, a vida que moga essa vida, Opa, fica a agência Pensa, e só vem a vida Pra onde ela é o seu rosto E não está lá, por isso liga É a nossa perda, só vem a sua Pensa, e só vem a vida Pra onde ela é o seu rosto E não está lá, por isso liga É a nossa perda, só vem a vida Pensa, e só vem a vida Pensa, e com a amiga FRQ da dívida, só vem a vida A sombra e essa O que é isso? 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 O que é isso?